Não basta ter atitudes na vida, não basta, não basta você ter atitudes na vida, tem que ter motivação, tem que ter empenho, tem que ter dedicação e tem que ter diligência. Então vamos lá, se você quer romper na vida, aqui estão atitudes. Primeiro, elementos que devem envolver as nossas atitudes a fim de rompermos na vida. Eu vou te dar aqui quatro elementos que devem envolver suas atitudes. A atitude é uma disposição interior que nos leva a agir. A atitude é igual a ação. A atitude é igual o quê? Ação. Então, que elementos devem envolver a minha ação se eu quero romper na vida? Primeiro, motivação. Motivar é despertar o interesse. A motivação leva ao entusiasmo. O entusiasmo é uma exaltação do ânimo. Ânimo é o agente ativador do ser, que faz uma pessoa ser positiva, ativa, acreditar na vitória, botar para quebrar. E o entusiasmo faz, que é uma exaltação do teu ânimo, faz com que você faça acontecer na adversidade. Então, olha como é que é a sequência. A motivação leva ao entusiasmo. O entusiasmo é a exaltação do ânimo e dá a você poder para fazer acontecer mesmo diante das adversidades. Então, aqui está o primeiro elemento, que você deve envolver as suas atitudes em qualquer campiária da vida. O segundo é empenho. O que é que significa a palavra empenho? Grande disposição, afínco, insistência obstinada. Então, não é só ter atitude. Sua atitude tem que ter motivação, ou suas atitudes. Sua atitude tem que ter empenho, disposição, afínco, insistência obstinada. Sua atitude tem que estar envolvida por dedicação, entrega, sacrifício, manifestação de amor. Quando você ama alguma coisa, você se dedica. Tem sacrifício. Dedicação é isso. Sacrifício, entrega. Como é que você quer romper em alguma área da vida, se você não tem dedicação? Se você, de fato, não quer aquilo, ou não quer conquistar aquilo, ou não quer romper. E, em último lugar, o último elemento, motivação, empenho, dedicação e diligência. O diligência tende a enriquecer. O apressado a empobrecer. Diligente, ativo, aplicado. Aquele que está sempre pronto. Esse é o diligente. Ativo, aplicado, pronto. Estou pronto. Amanhã, fala semana que vem. Eu vou ver se eu dou um jeito de semana que vem. Vamos embora. É agora? Então vamos embora. É para fazer? Vamos embora para fazer. Aqui estão os elementos que você deve envolver suas atitudes em qualquer campo, em qualquer área. Não basta ter atitudes na vida. Não basta. Não basta você ter atitudes na vida. Tem que ter motivação, tem que ter empenho, tem que ter dedicação e tem que ter diligência. Tem que ter atitudes na vida. Tem que ter atitudes na vida.